O ProERD, Programa Educacional de Resistências às Drogas, tem o objetivo primordial de atuar na prevenção do uso de drogas por crianças e adolescentes. Diante do crescente poder de atração das drogas que ilude e engana as crianças, jovens e adultos, vem de forma assustadora destruindo a sociedade. O ProERD, com sua missão de educar as crianças, reunindo esforços conjuntos, somando família, polícia e escola, atuam na prevenção do uso de drogas pelas crianças e adolescentes. Atualmente, vários estados brasileiros, através das suas polícias militares, adotaram o ProERD, entre eles Santa Catarina, onde chegou no primeiro semestre de 1998. O Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência teve início na cidade de Salete, no segundo semestre de 2001. E já no primeiro ano do programa, atingiu 100% das crianças matriculadas. E até o final deste semestre, serão mais de 2.500 crianças formadas. É um programa institucional da Polícia Militar, que aproxima a instituição das crianças e que orienta as crianças o quanto é importante se afastar das drogas. Então, o programa é algo que está sempre orientando as crianças para o caminho do bem, dando orientações do melhor convívio. Então, realmente, informando que as drogas não é o caminho certo para seguir. A formatura de mais 115 alunos foi realizada na noite desta última terça-feira, dia 25 de junho, aqui no Salão Paroquial do município de Salete. Desde 2018, a gente estava sem o PROERD aqui, até porque os outros instrutores se aposentaram. Tive a oportunidade de fazer o curso ano passado, totalizando com esses 115 alunos, um total de 2.500 alunos com o PROERD, com o programa e o certificado pronto. O PROERD é um programa diferenciado de resistência às drogas e à violência. A gente trabalha 10 lições, na verdade, e não somente o combate às drogas, a questão do uso das drogas e da violência. A gente também aprende, os alunos aprendem a lidar com a atenção, resistência, aprender a resistir quando vão ofertar alguma coisa assim. A questão também da pressão, pressão dos colegas. São diversos conteúdos que é abordado ao longo de 10 aulas. E o momento crucial, o momento final é a nossa formatura do PROERD. A gente vê lá eles dentro da sala de aula, participando, se empenhando. A gente sabe das dificuldades pós-pandemia e agora, mais do que nunca, a família toda presente aqui é uma eterna satisfação.